Destaques da noite Destaques da noite Eu só queria lembrar que isso aqui Era independente do resultado final Ok? Vamos aplaudir, gente Eu tenho outro destaque aqui Na categoria Vardudo Ele também é independente do resultado final Mas é um destaque da noite Um dos destaques da noite O júri foi unânime dizer Sandro Liberado Aplausos Ok, aplausos aí, gente Eu tenho mais um destaque da noite É o último destaque da noite É um, mais uma vez, por favor Isso é independente do resultado final Que depois de eu puder esses destaques Eu vou começar do quinto Ao primeiro colocado, ok? O grande destaque da noite De um modo geral Que houve unanimidade no júri É o senhor Michael Martins Aplausos Aplausos Eu gostaria de também, por favor Chamar o palco As duas crianças que participaram da competição O Tommy e a Rebeca Neves Eu gostaria de chamar Eu gostaria de chamar A A Márcia Neves Para entregar os dois troféus As duas crianças Não foi embora O Rogério Neves Por favor Ao palco Para entregar o prêmio As duas crianças Amém A Márcia Neves Agora, finalmente, saberemos O resultado oficial Entre os cinco primeiros colocados Quem será, hein? Vamos lá Eu gostaria de chamar ao palco O decorador Design De muitos anos O Brazilian Ball Carnaval É o senhor Luiz de Castro Por favor O que será o quinto colocado? Quem? Quem? Amém do meu nada Quinto colocado Ou quinto colocados É a dupla Índole e Cláudio Amém do meu nada Vamos lá F windshield Agradeço a todos, aos dois, a dupla pela apresentação E mais uma vez, no ano passado eles foram os campeões E esse ano eles ficaram em quinto lugar Aliás, eu quero agradecer a todos os participantes Gostaria de pedir uma salva de palmas Porque o nível foi muito alto Também agradeço ao Júlio Muito obrigado a todos por estar em presença Quarto lugar Para entregar o quarto lugar Eu gostaria de chamar o representante da representação diplomática nossa Do Consulado Geral, o vice-consul Márcio Lima Por gentileza, aplausos E o quarto lugar foi Ana Carolina Aplausos Aplausos Para entregar o prêmio ao terceiro colocado Eu gostaria de chamar a nossa melhor corretora de imóveis Senhora Cíntia de Souza e seu esposo Rodrigo de Souza E o terceiro lugar vai para... Tchau, 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 tchau Fábio Noventa O Fábio Noventa Não se encontra no momento em que ele tem que sair Mas será entregue posteriormente Aplausos Aplausos Duas passagens para o Brasil Um casa A depesão para Miami Um casa Para tudo pago Para representar o Canadá no talento Brasil Às finais do dia 28 e 29 de janeiro Ok? A... Só um minutinho Só um minutinho Se o primeiro colocado de um classificado não poderia ir a Miami O subsequente irá Ok? Por exemplo Se o primeiro colocado por algum motivo Digamos Força maior Conseguindo qual for Olha, não posso Vou viajar para outro lugar Qualquer coisa O segundo colocado vai E o terceiro colocado pega a vaga do segundo E assim sucessivamente Ok? É assim a regra É assim que tem que ser feita Ok? Eu gostaria de chamar aqui Por gentileza Para entregar o prêmio ao segundo colocado A senhora Ângela Mesquita do Brasil Remittes Ok? Ok Segundo lugar Quase que eu vou contar uma piada Bom Segundo lugar Ela é uma mulher Contenta do sexo feminino E ela veio de longe Ela veio de Vancouver Nessa Vi Segundo lugar Aplausos 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 Agora Antes de eu Anunciar o grande vencedor Da etapa de Toronto Eu quero fazer novamente Um especial agradecimento Aos nossos patrocinadores O apoio do Lula Lounge Vocês aplaudem no final Vamos fazer Jules Soares Lula Lounge Brasil Remittes Cíntia de Souza Brasil Travel Grupo Brasil E o doutor Renato Arraio Claro Temos que agradecer também Como não Mesmo entusiasmo A nossa mídia brasileira De Toronto Que toda ela Compareceu E nos prestigiou Brasil News Programa de rádio Fala Brasil O Xuxa A etc e tal A revista Way O Oi Toronto E o Jornal da Gente Por favor Aplausos 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 Ok Para anunciar O vencedor Ou a vencedora Todos que foram agraciados Agora Acabaram de receber seus troféus Gostaria de por favor Rapidinho Perfilassem aqui No palco Para a grande foto oficial Quando eu chamar o nome Do vencedor Ou da vencedora Por favor Rapidinho aqui Perfilando com seus troféus Por favor Só para anunciar o seguinte A Nessa ali Ela concorreu em três categorias Três vezes Ela cantou em português Em inglês E fez o vale tudo E ela ganhou na categoria Cantora Segundo lugar Categoria cantora Ok Por gentileza Junta bem para fazer uma foto Bonita Oficial Ok Há dois anos Há dois anos atrás Vencedor Vencedor do Talento Brasil Etapa Toronto 2010 É Maiko Martins Há dois anos atrás Há dois anos atrás Gente, vamos perpilar aqui, por favor, não sobe o palco ainda, por gentileza. Gente, os agraciados, por favor, a foto oficial, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Por favor, junta para a foto oficial. Ok, as fotos oficiais dos grandes vencedores do Talento Brasil, por favor. Ok, 1, 2, 3, Talento Brasil, calma! Obrigado a todos os participantes, a todos os patrocinadores. Até 2010 e boa sorte em Miami, gente. Vamos aplaudir? Thank you! Bravo! 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 Bravo!